Queiramos ou não, da mesma forma que o dia, a primavera e o verão Parecem se repetir, mas não se repetem não E a voz da vida sorrir, nunca é a mesma canção Nunca é a mesma canção Virão novos dias, novas melodias, novas utopias E a liberdade de dizer não Independente dos nossos desejos, de nossos defeitos De nossas razões, de nossas razões Aê! Que lindo! Esse foi Pereira da Viola, nosso artista convidado de hoje Que está também celebrando os dois anos do projeto Armazém do Campo E trouxe também pra gente aqui a Gui Oliveira Que é militante do MST, já esteve aqui no programa Pra contar também um pouco da importância desse projeto E desse aniversário tão bacana que acontece nessa sexta-feira, né Gui? Isso! Então, nessa sexta-feira, né Pereira? A gente vai estar lá numa cantoria muito bonita Que é um pré-festival de arte e cultura, da reforma agrária Lá no Armazém do Campo Porque o Armazém do Campo, ele é um projeto nacional Então, o primeiro armazém que a gente teve foi lá em São Paulo O segundo em Belo Horizonte E está pra ter no Rio de Janeiro, agora também o terceiro Então, essa história aí tem dois anos, né? O Armazém, ele é o lugar pra onde vai todos os produtos Os assentamentos e acampamentos da reforma agrária Um armazém mesmo De produtores familiares De produtores familiares Alimentos orgânicos, fresquinhos Sem agrotóxicos Sem agrotóxicos Agroecológicos Maravilha! E vai ser realmente assim, né? Um grande encontro, né? Vários artistas Isso E o Pereira está desde o início, né, Pereira? Ah, desde o princípio, né? Não só do projeto, mas do princípio de muitas outras coisas Na luta, né? Na luta, né? Nessa perspectiva de termos realmente um país baseado, né? Numa agricultura saudável, né? Onde que se respeita o meio ambiente Onde que se respeita as individualidades, né? As novas formas de vida Que o próprio planeta vem exigindo, né? Que o homem repense, né? O seu próprio... A sua própria visão de progresso, né? Então, é um negócio astronômico, né? Como eu costumo dizer, uma excelente maravilha, né? E você vai estar tocando, então Nessa festa que acontece amanhã? Isso! É um momento muito especial Até porque a gente está convidando São mais ou menos 12 artistas, né? Desde o... De Pereira da Viola Passando por Celso Moretti, né? O Wilson Dias, né? Joacim Ornelas As Chicas da Silva O Rubinho do Vale O Rubinho, né? O Lora A Tereza Portes, né? Que ela também vai fazer uma intervenção De artes plásticas junto com a Eda Costa Sim Turma boa, turma horrível Exatamente E isso tem um propósito muito especial também Que é uma forma também Da gente, de alguma forma, dialogar Com a marcha que começa exatamente dia 10, né? Rumo à Brasília, né? Essa marcha que está buscando Democracia no nosso país Exigir do STF uma justiça mais digna Então é um momento também Da gente, através das redes sociais Estar dialogando com o nosso povo lá Também dialogando com o nosso povo Que está em greve de fome, né? Mandando essa energia positiva para eles Para que o STF realmente Se sensibilize com as nossas lutas Com as nossas causas, né? Então é um momento de falar das injustiças Mas também de festejar, né? Através da festa você também dialoga com aquelas coisas que precisam serem mudadas Precisam ser vistas no Brasil de uma forma mais digna, né? Com mais transparência, né? E que realmente a Constituição possa ser respeitada É isso aí Parabéns pelo projeto Muito obrigado Música linda de sempre Pereira já esteve aqui várias vezes Parcero antigo da Rede Minas É sempre uma honra e uma alegria te receber Obrigadíssima também Vão terminar fazendo o convite Amanhã às sete e meia da noite, não é isso? No Armazém do Campo Que fica na Augusto de Lima 2136 Bem a esquina da Augusto de Lima com contorno Não tem erro É Boa comida e boa música, né Samuel? Programou pra sexta-feira É, na verdade as lutas do programa todas elas são a mesma, né? A luta pela igualdade do ser humano, pela felicidade, pela paz Pelo amor É isso aí Estamos juntos E eu queria falar um poema que fala muito dessa, né? Vamos encerrar então o programa com o poema E aí o Pereira canta Pode ser, vamos lá Cantar seja lá como for Se a dor for mais forte que o peito Cantar bem mais forte que a dor Aê, obrigada, gente Até amanhã Antonce, se a gente vive lutando Antonce, a gente deve se arreunir Tem que avisar Todos os colegas Tem que avisar Vou no corte de uma faca cega Pra anunciar Antonce, se a gente vive o paz Vale mais, vale mais, vale mais Antonce, há uma grande tristeza Antonce, se tem tristeza montando Antonce, a gente torna E aí Antonce, a gente viveu